Enes, a equipe do Caxias começa aí a sua trajetória nesse campeonato. Como é que tá a equipe aí? O que você prevê daqui pra frente junto nessa equipe do Mixo? É. Do Caxias, perdão. Hoje eu vim a primeira vez jogar com eles, né? Porque eu sempre joguei na 105. Aí o seu Raimundo me convidou e a gente tá com um time bom. Infelizmente não vi as peças importantes, entendeu? Mas com esse time que a gente vai pra cima e vamos ganhar o jogo. E a idade aí? Como é que tá? O preparo físico? Tá bem, tá bem. Joguei ontem e hoje vai dar 100%. Tá certo. Boa sorte. Tchau.